Opa! E aí, pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross, mais um Farms semanal. Eu vou fazer o Vale a Pena também, ou não, da Lilia Azul. E, enfim, bora lá. Tem bastante coisa, então eu espero que não esqueça de nada aqui nesse update, porque é um Global First, então eu meio que não pude me preparar pra ver os updates. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente tem aqui é a arvorezinha de Natal. Foi legal que eles trouxeram esse evento de novo, teve no Natal do ano passado. E, resumidamente, você vem aqui uma vez ao dia, clica nela e ela vai te dar um presente. E vai acabar no dia 28 do 12, os presentes. Então, não deixe de fazer aqui os prêmios da árvore, porque é bem bacaninha, querendo ou não, e é totalmente de graça. Então, não perca, por favor. Bem, no painel, a gente tem agora aqui a Lilia. A gente vai ganhar roupa da Elizabeth Deusa Skin, se a gente concluir todo o painel. Vai dar um multe aqui no banner da Lilia, com os tickets. Então, bem da olhinha o painel. Aliás, dá mais coisa? Categoria 3A, ok. Isso vai me ajudar bastante aqui. A gente tem esse evento do Honk, que também é excelente, extremamente fácil de se fazer. Você clica aqui, clica aqui e tem chance de ver em drops bem legais, como diamante, super awakening coin e etc. Então, faça isso aqui, muito rápido, muito simples e dá uns primezinhos bem bacanas. E tem chance de dropar 10 diamantes, né? Ao menos na última vez tinha. Tem ainda? Tem, ainda tem chance de dropar 10 diamantes. Então, é muito bom esse evento. Simplesmente muito bom. Tem a Torre dos Tormentos. É meio que uma Torre dos Tormentos nostalgia, porque esses andares aqui são de torres antigas. As torres bem antigas mesmo, lá do início do jogo. Ela é um pouco fácil de se fazer, porque hoje em dia a gente tem super awakening 6, a gente tem nível 90 e etc. Então, algumas pessoas que jogam há um tempinho já vão conseguir concluir ela de boa. Quem tá começando por agora, é bem normal você parar em andares mais baixos, tá? Mas, enfim, tente o máximo que você consegue aqui e tenta pegar os prêmios, porque estão muito bons mesmo. Tipo, tá absurdo os prêmios nessa torre aqui. E vai ficar até dia 7 do 1. Então, tem bastante tempo até pegar os prêmios dessa torre. A gente tem aqui o eventinho no Forte Souls, bem fácil de fazer. Você vem aqui, faz aqui, tipo, é super easy. E dá alguns prêmioszinhos, como livros, enfim, depende muito de cada coisa. Mas, é bem bacana, ó. Aqui estão os prêmios. Bem da uninha esse evento da masmorra. Eu gosto bastante. Fora isso, opa. A gente tem aqui a regra do PVP, que resumidamente você precisa ganhar 15 vitórias durante a semana e você vai ganhar os prêmioszinhos aqui. E é bem interessante você fazer dessa vez, porque tá dando skin. Então, skin de graça, sempre bem-vinda. Não se esqueça de fazer aqui as vitórias do PVP. Tá rolando ainda o evento do King, de troca de materiais. É muito bom. Recomendo que vocês troquem, principalmente, os negocinhos aqui de pingente, que vale muito a pena. Inclusive, acho que eu até vou trocar o meu. Depois eu vou ver isso com mais cuidado aqui, porque eu não tenho tanto. Mas é bem interessante aqui as trocas de pingentes. Esse aqui só compensa se você tiver muito, em comparação ao outro. E esse aqui é a mesma coisa. Só vai compensar se você tiver, tipo, muito martelo e pouca pedra. E você quer mais pedra. E, na real, o martelo não troca, não. O martelo é muito raro. Tipo, eu não trocaria martelo por pedra roxa nem ferrando. Mas tá. O que mais a gente tem aqui? Tem o eventinho da Merlin, que daí, tipo, fica mais barato, se não me engano, pra você fazer a gravação. E também, se não me engano, não custa pra gravar, pra desgravar os equipamentos. É aqui, desconto de custo de gravação e custo de remoção de gravação. Então, é meio que um descontinho aqui na hora de fazer equipamento R e desgravar também. As missões diárias estão com um buff. Como vocês podem ver aqui, tá dando um diamantezinho a mais nas diárias. E isso é excelente, né? Consequentemente, no final da semana vai dar bem mais diamante do que o normal. Então, não deixe de fazer aqui as diárias, porque tá dando mais diamante. A gente tá com um evento de batalha especial aqui, que vai dar pacotinhos da Elaine. Esse pacote é bom ou flop? Ele é... Ah, ok, é. Já pré-setado. Pra dar carta específica. Qual carta que vai dar aqui também? Elaine e Natalina. Já tem um conjunto pra esses cards aqui? Provavelmente já deve ter, né? Galã... Ah, o Galante que passa. Uh, essa carta aqui até que é interessante, hein? Ok. Ok. Tem uns status bacanas ali. E aqui deve ser o quê? A Meláscula? Não, é o Eliodas Natalino. E ok, também é uma excelente carta. Ok. Muito bacana, cara. Tá dando cartas bem... Interessantes ali. Tá, tá passando um tutorial aqui. Legal. Deixa eu ver aqui o conjunto. Com certeza deve ter um conjunto novo aqui. Aqui, reduz o dano sofrido por aliados de habilidade de ataque em 2% no PVP, festival de luta elite. Ok. Ok. Parece bem interessante esse efeito aqui. O que vocês acham? Eu acho que pode ser bem bacana. Ele deve ir até o 10%, imagino eu. Cara. Ok. E as cartas são bem boas no geral, assim. Bastante defesa. Aqui tem HP bacana. Nossa, cacete. A Netmarble acertou demais nesses artefatos aqui, tá? Tipo, acertou demais nesses artefatos. Foi uma das melhores coisas que eles já fizeram nesse ano. Com certeza. A gente tem esse eventinho aqui. É bem simples de fazer. Você vem aqui diariamente, vê as missões que tem. Você faz essas missões. Vai receber os prêmios ali. E você faz esses itens aqui. Daí com esses itens você consegue pegar essas coisinhas aqui. Então, digamos que eu queira aqui, do Castelo de Leones. Eu quero os pingentes. Então, você só vai fazer esse itenzinho aqui. Que daí é a bolinha, a estrelinha e o Coisa de Neve. Daí você vai conseguir pegar até 6 pingentes SSRs. Então, é bem da hora esse evento. Só é um pouquinho... Tipo, só exige um pouco de empenho fazer isso todo dia. Tipo, ver aqui as missões, fazer live e etc. Mas, no geral, dá prêmios excelentes. Aqui, ó. Tá dando livro. Tá dando coisa. Tem mais algum bom? Enfim, é bacana esse evento. É bem bacana. Aproveite o máximo que dá. E ainda de quebra, dá ali os 10 diamantezinhos. Ah, só um detalhe que eu esqueci. Esses dois itens aqui, você vai conseguir pegar nas fases grátis e em outras fases também. Daí esses aqui, você vai conseguir pegar através de missõezinhas que são aqui. Então, só pra deixar isso bem claro, que tem que fazer fase grátis também pra pegar os itenzinhos e fazer a oficina. Fora isso, acho que não tem muito mais. Eles têm isso aqui, que eu acho que tá bugado. Isso aqui, quer ver, ó. Aqui, ó. Aqui. Tipo, tá bugado. Eu não sei se vai ter como você conseguir esses itens. Talvez na segunda parte abra uma loja de troca, aonde a gente consiga pegar esses itens aqui. Mas, por agora, não dá pra pegar as decorações de Natal. Normalmente, eles dão, tá? Então, acho que é só questão de tempo até eles distribuírem aquilo em algum local. Fora isso, a gente tem novas skins, que são skins aqui de Natal. Eles não voltaram com a skin do The One, não sei porquê. E, no geral, aqui tá a skin da Megelda. Elas estão por dinheiro agora, né? Mas, daqui a duas semanas, vai ficar por diamante. Daí, depois dessas duas semanas, vai sair e sua volta sabe-se lá quando. Inclusive, a Megelda tá sem sobrancelha aqui. Olha a impressão minha. Que bizarro. Mas, enfim, Megelda não recomendo você comprar, não. Aqui é pra Ragnarok e de praia. Cara, se você joga com a Merlin de praia, eu acho que é interessante. Se você joga com a Merlin de praia, eu acho que é interessante essa skin aqui, sim. Agora, se você não gosta da Merlin de praia, skip. King aqui. Nossa, cara, ele parece muito aquele cara do Mushoku Tensei lá. É o deus, né? Eu não sei, eu não vi o anime. Só sei que parece bacana. E, com certeza, vale comprar do King, porque é a quinta arma dele. Daqui a duas semanas, você vai poder comprar por diamante daí. 3 de chance crítico e 2 de dano crítico. Bacana. Ok. E, ok também. Ok, são skins boas. São skins boas. E, aqui, pra finalizar, é a de Ragnarok, imagino eu. É, a de Ragnarok. A de Ragnarok é igual da Merlin. Se você gosta muito da Diany, Ragnarok, compra. Se você não gosta, não compra. Eu, no geral, não recomendo. Só recomendo mesmo a do King. Com certeza, acho que vale a pena comprar dele. Ainda mais que vai ser uma skin rara. E a skin da Merlin de praia, se você utiliza ela mesmo. Fora isso, não tem mais nada aqui. Desconto de skins? Não, não tem. F, rapaziada. Como eu queria um desconto de skins? E, enfim, a do The One deve voltar, imagino eu. Pelo menos eu espero que a skin do The One volte. Porque é Natal, né? Tem que voltar. Tem um evento de vilas aqui que você doa um milhão de ouro e ganha pingentes. O que é maravilhoso, fácil de preferência. Se você tiver com falta de pingentes. E, no mais, é isso. Não era pra ter aqui o negócio do Hate Up? Do negocinho aqui? Ah, tá tendo. É, tá tendo esse evento aqui também. Aproveite ele o máximo que dá. Utilize tudo que você tem aqui. E... Tente deixar, tipo, sei lá, uns 10 milhões de ouro no mínimo de reserva. Porque ouro... Querendo ou não, você gasta bastante. Então, não é bom ficar zerado de ouro, tá? Eu realmente não recomendo. E vale bastante a pena, porque você vai ganhar bastante pedra aqui. Vai ganhar os negócios e tudo. Eu vou deixar no cardzinho o vídeo que eu explico esse evento com mais detalhes. E na Coenshop, quase que eu esqueci. A gente tem a Meláscula. Provavelmente vou comprar ela pra já ir fazendo a torre. Tem esse pé aqui. Esse pé dá o quê? Esse pé dá bigorna, martelo... Ah, não. Definitivamente não vale a pena. Uma lista de itens garantidos que você pode adquirir. Ah, tá. Então, é aleatório? Mas... Lista de itens garantidos. Uma lista de itens garantidos... Ah, tá, 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 tá. É garantidos, tá? Então, eu acho que a gente vai conseguir tudo isso aqui ao gastar sete moedas de platina. Ah, não. É uma moeda de platina. Ah, ok. Acho que vale a pena se isso aqui não for... Randômico, né? Ao menos pelo que deu a entender aqui, a gente vai ganhar tudo isso quando gastar uma moeda de platina. Que você pode adquirir. Uma lista de itens garantidos... É, imagino eu que seja, tipo, todos os itens. Enfim, eu acho que vale a pena se você já for bem endgame. Bem endgame mesmo. E aqui é o quê? É, aqui não é garantido. É uma moeda de platina em troca de ter chance de pegar um desses itens aqui. Eu acho que definitivamente não vale a pena. É, é que é meio paia, né? É, endgame vale a pena. Eu acho que se você é full endgame, vale muito a pena. Tipo, full endgame mesmo. Dane-se Super Awakening. Já tá de boa no Super Awakening. Já tá com os coin shop tudo pado ali. Eu acho que vale a pena sim as duas caixinhas. Eu acho que talvez essa aqui eu arriscaria mais. Eu provavelmente lá no JP vou gastar algumas moedas nela. E deixa eu ver a de ouro. A de ouro, o que que a gente tem aqui? Na de ouro a gente tem isso aqui. Ah, é quantas? 10? Eu acho que eu vou gastar aqui. E vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver. Gastar aqui no coisa. Tá, na de prata a gente tem alguma coisa? Não, só tem esses itens aqui que eu acho que não vale muito, não compensa muito. E aqui também nada de muito interessante. Ok, eu acho que vale a pena as caixas sim. As caixinhas que tem ali. Deixa eu abrir aqui a meia. É, ok. Eu acho que vale bastante a pena. Eu acho que vale muito a pena mesmo as caixas. Só a de platina eu recomendo você gastar só se você for indie game. Porque moeda de platina vai fazer bastante falta se você for iniciante e mediano. Eu, por exemplo, aqui na minha conta iniciante eu não vou gastar. Tipo, essas caixas aqui. Eu provavelmente vou comprar a miláscula pra já fazer na torre. E aproveitar o reset. Tava vendo aqui no fórum e na próxima semana eles vão começar a distribuir aqui o... As negócios aqui. Aqui desses negocinhos aqui. Aparentemente é isso, né? Após a manutenção de 28 do 12, através de pontos de fidelidade do passo do Hauk. E aqui a gente deve conseguir em outros cantos também. Tá... É, tem uns bacaninhas aqui. Esse aqui é muito bom. Nossa, esse aqui é muito bom. Esse aqui eu acho que é uma das melhores decorações que tem. O efeitinho dela ao menos. Ok. Bem bacana. Bem bacana mesmo. Enfim, na próxima atualização a gente deve descobrir um pouco mais sobre isso aqui. Como é que vai ser exatamente. Porque esses aqui, pelo que eu vi, não diz, né? Onde é que vai ser pego. Mas deve ser em algum eventinho ou outro. Então, no geral é isso. Vamos agora pro vale a pena ou não. Bem, vamos pro vale a pena então. Cara, resumidamente. Você vai fazer a relíquia pra Lilia? Você tem o Kyokun a relíquia? Você tem o Zeldris Festival? Se a resposta for não pra uma das coisas que eu falei, esquipa. Simplesmente esquipa porque a Lilia só vai realmente rodar se ela tiver a relíquia dela, se tiver o Kyokun a relíquia e os Zeldris. Daí sim ela vai tá no seu potencial máximo. Então, se você não tiver alguma dessas coisas, é bom você esquipar. E no geral, eu não recomendo você sumonar nesse banner aqui, porque o banner não é tão incrível assim. Só tem a Merlin de praia e a Lilia de realmente boas. A Lilia você vai ter que ter já outros personagens pra realmente rodar. A Merlin vai ser difícil de pegar. E a gente tem que levar em consideração também que a gente acabou de sair de um festival. Então tá todo mundo zerado praticamente. E uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem é, por exemplo, ah, hoje é o último dia do banner da Lilia e eu tenho só 500 diamantes. Mas não sumone, se for esse o caso. Porque vai que você gasta os 500 diamantes e você não pega absolutamente nada. Você vai sair no prejuízo total. Então por isso que eu sempre recomendo vocês sumonarem apenas se tiverem o total por garantido. Que daí mesmo flopando todos os diamantes, ao menos vocês garantem ali no final a personagem. Mesmo flopando todo o resto. Então no geral é isso. Eu não recomendo sumonar. Espero alguma coisa melhor. E deve estar todo mundo zerado também. Então não recomendo nem um pouco por conta disso. E se possível, espere até o último dia. Vai que surge algum vazamento, alguma coisa grande. E leve em consideração que daqui a dois meses a gente vai ter uma das maiores comemorações do jogo provavelmente. Que vai ser o segundo aniversário do Global. E três meses depois a gente vai ter o terceiro aniversário do JP. Então eu acho que é muito interessante guardar pra essas duas épocas. Fevereiro e maio de 2022. No geral é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E boa sorte pra quem for sumonar na Lilia. Valeus, fui!